Fala Marceneira Iniciante, nós estamos aqui diretamente da vida real da marcenaria. Olha a mão do peão toda cheia de massa, toda cheia de silicone. Isso aqui é a vida real da marcenaria. Nós demos uma paradinha na montagem para ajudar você que é marceneira iniciante. Nós vamos te ajudar como? Hoje nós vamos te ajudar com três dicas, três dicas para cozinhas planejadas. Para você orientar o seu cliente e também para você fazer um serviço de qualidade diferenciado que vai te ajudar a crescer na marcenaria. E a primeira dica é, quando o cliente tem coifa ou quando ele tem a ideia de colocar coifa, coifa é isso aqui gente, o antigo depurador, aquele antigo sugar, não tem? Que sua mãe falava, vou colocar um sugar na minha cozinha. Hoje em dia é utilizada a coifa. Então galera, a coifa é o seguinte, quando a gente falar que vai ter coifa, você pede a medida da coifa para você deixar um espaço certinho para colocar essa coifa. Mas você vai deixar esse espaço aqui desse jeito? Não, jamais. Você como marceneiro, não tem nada, atualizado e que trabalha com qualidade, modernidade, você vai colocar pelo menos umas prateleiras fazendo a união dos dois módulos. Essas prateleiras vão servir para unir os dois módulos e para dar o acabamento na coifa. Por exemplo, tem uma emenda ali da coifa, o vídeo eu venho que vai mostrar, tá vendo? Uma prateleira já vai pegar ali em cima, tampando essa emenda. A outra prateleira vai pegar um pouco mais para baixo, unindo um armário no outro, fazendo o contorno da coifa. Se você não está entendendo que prateleira é essa, você tem que acompanhar os próximos vídeos, depois a gente vai fazer um vídeo finalizando essa cozinha, mostrando como é que ficou essas prateleiras. Cara, é um serviço top, tá? Então a primeira dica é essa, se tiver coifa e você já oferece para o seu cliente um modelo onde tem as prateleiras unificando os dois módulos, cara, fica outro nível de serviço. E a segunda dica é o seguinte, eu vejo muito marceneiro iniciante falando nisso. Faça o voto aqui, a maioria das cozinhas planejadas, o cliente vai colocar um forno de embutir. O que eu vejo muito os marceneiros iniciantes fazendo? Ao invés de fazer a moldura completa, faz quatro filetes de MDF e vem cola um filete aqui, cola em cima, cola embaixo, cola na lateral, porque não sabe fazer uma moldura. Cara, fica muito feio, aquele monte de emenda. Ó, vou te mostrar aqui como que é feita a moldura, você vai pegar a visão e vai fazer certo nas próximas. Vou puxar aqui um pouquinho o forno, só para vocês visualizarem. Olha aí dentro como é que fica, gente, ó. Olha só, é bem simples, olha isso. É assim que se faz a moldura, gente, é muito simples. E nem precisa ter um acabamento top, tá vendo? Foi cortado na tico-tico, porque essa abazinha de acabamento aqui do forno, ela já vai tampar o corte que você fizer. Ou seja, essa moldura você pode fazer na marcenaria e já trazer pronta, ou você pode cortar só a peça quadrada, dar um acabamento em volta e fazer esse recorte na hora na casa do cliente. Por quê? Se você fizer na casa do cliente, você já tira as medidas aqui do forno, já corta na tico-tico e já instala, cara. Depois o forno vem dando o acabamento. Então para com esse negócio de fazer essas molduras toda gambiarrada com um monte de filetinho. Faz do jeito certo, que vai ser muito melhor para o seu trabalho. Valorize o seu trabalho para o cliente valorizar você, né? E antes da terceira dica, nós queremos mostrar para você o nosso equipamento novo. Olha aí que top! Agora, as nossas coisinhas planejadas serão montadas com muito mais agilidade, né? O nível a laser top da Tresna é coisa luxo, gente. Isso aqui já está trazendo mais qualidade no nivelamento dos armários. Isso aqui não serve só para marceneiro, tá? Para todo mundo que trabalha com obra, com instalação. Se você vai instalar forro de PVC, se você vai trabalhar com vidraçaria, se você vai trabalhar com obra mesmo, pedreiro lá, mão na massa, e principalmente você também marceneiro, para os seus armários planejados estarem tudo niveladinho e você ganhar também agilidade, né? Que é muito importante. Você investir em equipamentos que vai trazer agilidade para o seu trabalho. No finalzinho do vídeo, nós vamos mostrar esse equipamento em funcionamento. Calma aí! Vamos lá para a terceira dica. Isso aqui é a quarta dica, uma dica bônus para vocês. A nossa terceira dica é faça tamponamentos, galera. Faça tamponamentos. Então, o tamponamento, ele dá uma visão diferenciada no armário, tá? Tá vendo? O armário é todo com estrutura branca e por fora todo tamponado de amadeirado. Olha aqui, ó. Tudo tamponado. Então, dá uma visão diferenciada no seu serviço tamponamento. Eu sei que você tem resistência em usar tamponamento. Você fala, ah, mas tamponamento encarece o serviço. Ah, mas tamponamento dá mais trabalho. Sim, encarece o serviço. Dá mais trabalho, sim. Mas leva o seu serviço para outro nível. Eu te garanto, comece a fazer. Os seus clientes vão notar a diferença e você também vai notar a diferença. Vou ligar ele aqui para você ver, ó. Tem aqui a trava. Ó, se eu jogar para o cadeadinho aberto, ele já vai começar a me mostrar o nível. Olha, já está me mostrando o nivelamento, tá vendo? Eu posso pedir para ele me dar o nível e eu posso pedir para ele me dar também o prumo. Olha só. Só mudar aqui, ó. Aqui ele me deu o prumo. E eu posso pedir para ele me dar nível e prumo. Olha lá, eu joguei no teto. Ó, para quem trabalha com gesso, com divisórias. Olha só que top aí, ó. Agora eu pedi para ele me dar nível e prumo. Tá vendo? Olha aí. Meu irmão, você com equipamento desse aqui, eu vou te falar, tá? As suas vantagens serão muito mais rápidas e com muito mais qualidade. Pensa só, ó. Você pode transferir o nível para onde você quiser. Olha aí. Ó, não tem esse negócio de marcar ali, depois marcar lá, marcar lá em cima. Não, você vai fazer tudo de uma vez, cara, ó. Jogou o nível, já tem o nivelamento total da parede. Meu amigo, isso aqui é coisa luxo. É para quem trabalha com qualidade, tá? Deixa eu desligar o meu equipamento aqui. Olha que top, cara. Então, meu amigo, se liga, tá? Porque você que trabalha com qualidade, você precisa investir em equipamentos de qualidade. E nível tem que ser Tresda, nível tem que ser Tresda, um ano de garantia. Olha só para vocês verem o nível, o nível do tripé que vem. Cara, nem Videomaker é profissional, tem um tripé desse aqui. Fala sério. Cara, equipamento robusto, todo emborrachado. Vou tirar aqui para vocês verem, ó. Todo emborrachado, ó. Pode cair, que... Eu também não vou te dar garantia se você jogar o negócio no chão, né? Mas pelo jeito aqui o negócio é robusto mesmo. Todo emborrachado, um ano de garantia. A bateria dura muito, gente. Dura mais de 24 horas se você usar só uma linha. Se você for usar direção todas as linhas, é claro que ele vai durar menos. Mas, pô, fala sério. Você não vai ficar 24 horas trabalhando também, né? Ninguém aguenta, né? Então, dá descanso para o bichinho também, né? Eu já vi muito nível, a laser, a pilha. Esse aqui não, meu amigo. Esse aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é diferenciado, ó. Não é a pilha, não. É a bateria, bateria de lítio, bateria de lítio, que dura muito, cara. Dura muito. Tem esse negócio de ficar comprando pilha, não. Isso aqui dura demais. Então, nível a laser é Tresna, beleza? E, ó, para você que está dando um olho aí, quer fazer móveis planejados, cozinhas planejadas, ainda não sabe o caminho, não sabe o passo a passo, você está perdendo a oportunidade, tá? Porque o curso, ele está com um valorzinho irrisório. Você quer saber? Clica no link na descrição aí e confere o valor do curso. E clica no link na descrição também para você pegar o seu desconto, o seu cupom de desconto para adquirir o seu nível a laser Tresna. Então, duas coisas que você tem que fazer. Três coisas. Dá um like e se inscrever no canal. Garantir o seu cupom para comprar o seu nível Tresna e entrar para o curso da Escola do Marcenário. Clica aí. Bora para cima. Bora trabalhar e ganhar nesse mercado de marcenaria móveis planejados. Tamo junto.